Zoi Miro, como você tá? Tudo bem por aí? Tô bem, Thalita, e você? Apesar do frio, tudo bem? Apesar do frio, tudo bem, né? Ontem eu conversava com o Silvio Katiabava aqui, falando sobre essa sensação de frio, né? Que tinha chegado pela manhã, mas a noite... A noite foi terrível, né? A noite foi muito pior. E daí é isso que eu comentei no início agora do programa. A gente ficava... Eu ficava lembrando daquelas pessoas que foram despejadas, a gente tinha dado essa notícia mais cedo e pensando na situação dessas milhares de pessoas que estão em situação de rua. Eu acho que essa fala do deputado que a gente ouviu agora descreve muito bem esse momento que a gente tá vivendo. Tem tanta coisa importante pra gente discutir. Tem a questão da fome, tem essa questão... É uma crise humanitária que a gente tá vivendo. Tem tanta coisa importante pra discutir e a gente vê essa perda de tempo numa discussão sobre armamento, sobre armar a população. A gente vê esses factóides que vão sendo criados por Bolsonaro e a gente deixa de discutir o que é importante de fato. Você já trouxe isso pra gente uma vez, né, Miro? Falando sobre essa questão. É a fome, é o que tá pegando, é o frio nesse momento, poxa. Eu li um artigo hoje do Jamil Chad, no UOL, dizendo que quem morre de frio é assassinado. Porque é isso, são várias as omissões que levam essa pessoa até a morte, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre tudo isso. É isso, também tá todo ser humano. Devia ter direito a um teto, devia ter direito a uma blusa, uma cobertura, uma caminha. Você pega nesse período, é triste você passar pelo centro da cidade de São Paulo e ver tantas pessoas na rua, às vezes, lugares úmidos, lugares com água. É uma situação dramática. O padre Júlio tem toda a razão em denunciar, em estar na linha de frente na denúncia dessa situação, na denúncia e no apoio. Eu acho que essa situação dos moradores em situação de rua, e que no frio se agrava muito, ela reflete o que tá virando o Brasil, né? O Brasil que tava superando alguns índices, deixatório, fome. Deixa eu te interromper rapidinho, o seu áudio tá picotando muito pra gente. Eu sei que é um problema que você tá tendo, porque eu te acompanhei segunda-feira com o Leandro lá no BCM, você também tava com esse probleminha. Vamos conectar o fone, só que você faz assim, olha. Você tira, você cai desse link, coloca o mic e volta a entrar no link pra gente ver se o mic melhora, tá bom? O Miro já volta, pessoal. Vamos ver se a gente consegue melhorar, então, esse áudio dele. Mas é isso, a gente tá discutindo essa... as notícias relacionadas ao frio aqui em São Paulo, né? E essa atuação do padre Júlio Lancelotti, que tem sido muito importante, né? Padre Júlio tem acolhido as pessoas, tem dado essa atenção especial, mas é uma pessoa, né? A gente precisaria, de fato, da assistência social, como ele cobra, inclusive, da Prefeitura de São Paulo, muito mais presente num momento como esse. Porque as pessoas estão nas ruas, tem muita gente que não quer ir pra abrigo, a gente sabe dessa situação, né? Mas elas precisam de apoio nessa hora, elas precisam de algum tipo de acolhimento pra que não passem, por esse momento, na rua, numa situação de abandono. Então, é, o padre Júlio Lancelotti tem feito esse trabalho, mas a gente, claro, precisa que ele seja maior. Aliás, deixa eu chamar, enquanto o Miro tá reconectando, os dados pra que você, se quiser, claro, possa ajudar, inclusive, a paróquia São Miguel Arcanjo, né? Onde atua o padre Júlio Lancelotti, tá aí na tela, a chave PIX, o padre Júlio que mandou pra gente, tá bom, pessoal? Tá nas redes sociais dele, inclusive, essa é a chave PIX pra você fazer qualquer tipo de doação. Eu vou só falar o número rapidinho, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade de visualizar, é o seguinte, é 63.089.825.0097-96. Esse é o número da chave PIX pra você fazer qualquer tipo de doação e ajudar o padre Júlio Lancelotti e a paróquia nesse momento. O Miro reconectou. Deixa eu ver se o áudio melhorou. Miro, oi, oi, me ouve? Tô te ouvindo. E agora? Você me ouve bem? Melhorou ou não? Isso. Tá perfeito. Tá perfeito, Miro. Pode retomar. Você falava, então, sobre essa situação que a gente passa agora aqui. Então, é isso. É uma situação dramática. Uma sociedade que aceita isso de forma passiva é uma sociedade que aceita a morte, que aceita a dor humana. É uma sociedade sem humanidade e sem solidariedade. Essa situação só vem se agravando nos últimos anos. Inclusive, é de antes da pandemia. O Brasil estava, no período anterior ao golpe do impeachment, o Brasil estava de forma branda, suave, tentando resolver alguns problemas sociais gravíssimos. Com políticas sociais, com aumento de renda, com geração de emprego. A partir, principalmente, do golpe, o que a gente vê é um processo regressivo. Um regressivo com desemprego. Nós estamos, Talita, com 12 milhões de desempregados. É a cidade de São Paulo inteirinha. É a cidade de São Paulo. Às vezes o número é muito frio. 12 milhões de pessoas desempregadas significa a cidade de São Paulo inteirinha, aquela multidão todinha desempregada. Nós estamos com queda abrupta de renda. Mesmo quando gera emprego, é emprego precário com queda de renda. Nós estamos, em função do desemprego, da queda de renda, com uma elevação, mesmo com medidas impostas pelo Supremo de impedir despejo, nós estamos com elevação, nesses últimos anos, de despejos. Milhares de pessoas sendo despejadas. Nós estamos, em função do golpe, com redução de políticas públicas. Acabou o processo de construção de casas populares. Minha casa, minha vida. Acabou. Então, tudo isso vai gerando, vai aumentando o número de pessoas na rua. Vários estudos, o padre Júlio tem abordado muito isso, aquela equipe de estudo sobre povo em situação de rua, da Fiocruz, tem feito vários levantamentos a respeito disso, mostra uma mudança de perfil do morador de rua. Mudança de perfil. Hoje, quem está na rua são famílias, com barracas, mulheres, crianças. Eu trabalho numa região que tinha muito morador de rua, no passado, mas que estava vinculado ao problema da droga, desespero, bababá. Hoje, você passa, são barracas, com mães, filhos. Então, mudou o perfil. E vai não crescendo. Você pega o último dado que tem da Prefeitura de São Paulo, que é um dado muito para baixo, subestimado. O próprio Júlio, o padre Júlio, denuncia isso. É que as pessoas em situação de rua na capital paulista, o número dessas pessoas passou de 24.300 para 31.800 no final de 2001, em função da pandemia. 2021, né? Isso, 2021, desculpa. O que significa 7.500 pessoas a mais, ou 31% de aumento nessa população em um ano. Isso de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência. Mas o próprio padre Júlio diz, é muito mais. Nacionalmente, o último dado que a gente tem, até porque o Bolsonaro detesta dados, detesta IBGE, detesta pesquisa, ele quer esconder tudo. O último dado que tem é de março de 2020, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Eram 221.800 brasileiros em situação de rua. Esse número também é muito subestimado, muito para baixo. Então, é um dado gravíssimo. E isso tem muito a ver com essa política, essa necropolítica, que é isso, que vai levar pessoas a morrerem de frio, vai levar pessoas a morrerem congeladas. Eu tive uma vez uma oportunidade de fazer um debate com moradores em situação de rua na Praça da República, chamada pelo movimento da população de rua. Tive lá a oportunidade. Olha, é uma situação dramática. É uma situação muito doída. Você sai, eu saí desse bate-papo com a moçada, eu saí, você sai chorando. Sai chorando. É uma situação terrível. Triste. É. Sabe que a gente vinha falando tanto sobre necropolítica, no início ali do governo Bolsonaro, e a gente meio que parou de usar essa palavra, mas ela é muito simbólica de fato do que é o governo Bolsonaro, esse governo da morte, né? É o governo da necropolítica. Ontem a gente viu naquele despejo as várias famílias com crianças nas ruas, né? Eu lembro muito bem de uma mãe ter dito, olha, todos eles frequentam a escola. Hoje eles não vão, eu não tenho como. A gente está sem casa, então essas crianças vão ficar ali na rua. Ficaram na rua ontem. Hoje, no farol mesmo, eu tenho visto, tenho percebido cada vez mais pai, mãe de família com aquela plaquinha, né? De que tenho filhos, tenho tantos filhos, estou desempregado, preciso de qualquer tipo de ajuda. Essas pessoas têm se multiplicado pela cidade. São essas pessoas que numa noite como essa passam frio, não tem onde dormir. É uma situação muito triste. Acho que, e vamos inclusive mandar esse recado para a Prefeitura de São Paulo, que precisa ser mais, mais intensa nas ações de acolhimento dessa população em risco, né?